Olá! Quando chega um impasse ao trabalhar no motor, recorro ao Centro de Informações de Produtos, ou seja, o PIC. Nas nossas embalagens, aparece um código QR, o qual já devem ter reparado. O mesmo dá acesso direto para assistência na oficina. Vou mostrar-vos como funciona. Com o vosso telemóvel, façam a leitura do código QR e pronto. Estão no PIC. Tudo o que precisam é de um leitor de códigos QR. Aconselho a aplicação ContiDrive. Incluímos um leitor de códigos QR para uma melhor prestação. O PIC reconhece qual o produto do qual fizeram a leitura. Neste caso, é o CT1139K2. Tem imediatamente acesso às especificações técnicas, listas de peças, dicas de montagem, informações gerais e lista de veículos. Selecionemos as instruções de montagem e podemos começar. A informação no PIC segue uma estrutura lógica. Por outras palavras, é mostrada apenas a informação que é relevante para o vosso produto ou aplicação em veículos. Claro que não têm de aceder à informação através de um telemóvel. Podem também utilizar um computador para aceder ao site. O endereço está aqui. E estarão prontos para começar. Tudo claro? Até breve, na oficina.